Não, não. Fica tranquilo. Eu dou um jeito. Eu precisava ir atrás de um cara aqui. Tá aí o Mike? Cadê o Mike? Tá aqui, mãe. Ah, vocês dois não têm arma? Não. O Mike, peraí. Ah, se eu der a paiva ao Mike, eu consigo matar alguém, não sei? A paiva já dá. Sim. Então pronto, já vou entrar. Tá, peraí. Eu estou... acho que vou bater com vocês agora. Ah, tudo. Eu vou sair aqui da conta. Não, mas vou ter uma... Tá bom? Está para ouvir? Sim, estou. Ah... Ah... Queres ir ter na praça? Não. Eu estou num sítio. Peraí. 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 Esse é o meu número. Você me diga lá. Peraí. Aqui, então eu estou gravando no celular, tá? Depois eu nunca tiro. Mandei localização. Estava a ver um vídeo no YouTube. Porque eu estou... vou passar um tempo off. Aí eles aqui, então... Você tem aqui 50 munições, irmão. Chega. Pegou aí? Ah... Ah... Ah, tá. Eu estou na... Eu estou na... Eu já ia dormir. Peraí. Passem lá o cara, então. Boa ação. Aí, Tuba. Faz o seguinte. Joga tudo que tu tem de comunicação no chão aí. Se tu tiver armado, joga no chão também. Se tu tiver armado, joga no chão? Tudo. Tudo que você tiver aí. Arma, celular, rádio, joga no chão. Por quê? Eu estou pedindo. Ela está carma na tua cara, irmão. No farol, lá perto do farol, ali em cima, ali. Eu vou dar um papo só para tu, tá ligado? Depois eu vou me resolver com 40. Não quero... Não tem muita... Muita treta, não? Sou grato por tudo que tu fez por mim, irmão. Só que tu fez uma parada que eu fiquei sabendo aí que não convém com a... Com a minha índole, com a minha... Com a minha caminhada, entendeu? Fiquei sabendo aí de uma treta aí que tu tava dando em cima da minha mina. Não gostei disso. Uhum. E ela tá aí para provar. Se tu quiser argumentar, agora é a hora. Ela pode me provar, então. Prova aí. É isso que tu vai falar. Tu argumento é prova aí. É, ele tá às provas. Tem no e-mail. Ah, no e-mail? Sabe o que é metagame? Tá aquela patinha aqui. É, ela tá aqui. Távamos em carro. Ela tava em carro comigo. Ela disse... É, pediu para eu entrar na cidade. Que você deu em cima dela no e-mail. Ah, no e-mail. É, então. Isso é metagame. Falar que você deu em cima dela no e-mail. Eu dei em cima dela há onde? Até que vou mostrar o e-mail. Queres ver? Só para... Acabou aqui. Pronto. Pra vocês verem como é que fica o nível da parada. Depois dizem a mim que eu... É que não sei fazer RP. É que eu saí do personagem. Pô. Eu é que saí do personagem.